Vocês se surpreenderam com a confirmação do Lynyrd Skynyrd no rodeio de Jaguari Una junto de um line-up horroroso? Pois vocês não deveriam. Deveriam porque o histórico agrupamento hoje não tem mais nenhum membro fundador vivo. Basicamente uma banda tributo barra empresa levando a marca Lynyrd Skynyrd e seus sucessos Freebird para serem tocados mundo afora. Desde a sua fundação carrega o DNA Redneck. Nada mais é do que a cultura caipira do sul dos Estados Unidos. Musicalmente juntando elementos do country com o rock. Ou socialmente daquele conservadorismo chucro quase reacionário que vota no Trump com orgulho. Os caras são patéticos ao ponto de ostentar durante o show a bandeira racista confederada. Ou seja, agrupamento esse que tem lugar de fala e no geral foi feito para ser consumido pelos rústicos, né? Se é que vocês me entendem. E onde eles vão tocar no Brasil? Onde a roça é hype. Um lugar que precisa deixar claro que eles são atração internacional. Em uma escala de forma muito coesa, ao meu ver, a hipócrita dupla Zeneto e Cristiano. Afinal, eles e a indústria sertaneja no geral já devolveram o dinheiro que as cidades aparentemente pagavam para eles se apresentarem com o dinheiro do contribuinte? Desviado de saúde, educação e infraestrutura para pão e circo descoberto depois que esse acéfalo apontou o dedo para a Anitta dizendo que ela se beneficiava da Lei Rouanet? Ou o melhor amigo do autotune que para ser mid precisa melhorar muito ainda? Aparentemente soube certinho se apropriar culturalmente do funk, uma espécie de poser do gênero, para conseguir surfar no sucesso e ganhar hype em cima disso, combinando assim com o slogan do festival. Então no meu modo de ver, o Linerd Skinner está em casa aqui. Muito mais surpreendente foi o Ahá na festa de peão de barretos em 2002 ou a Mariah em 2010. Atrações bem mais inusitadas do que uma banda supremacista se apresentando em show bancado pelo agronegócio brasileiro. Mas e vocês? O que acharam de tudo isso? Pagaria o ingresso para ir nesse evento? Não esqueçam de comentar. Mas aí, gostou do vídeo? Gostou do canal? Gostou da proposta da Cris? Se sim, eu te peço, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho. Isso vai ajudar não só você ver novos conteúdos, como as pessoas como você, que também possam se interessar por essas análises, essas curiosidades do mundo da música. Inclusive, se você quiser ajudar de uma quarta forma, esse é o Pix do canal. A gente aceita qualquer tipo de ajuda financeira, variando de um centavo de real a um milhão de dólares. Aí fica a cargo de você, mas já ajudaria bastante quem está aqui produzindo esse conteúdo, que não é fácil, mas é um prazer enorme, beleza? Aquele abraço da Clave!